Bogue você quer ver, bom dia a todos, nós nos encontramos na praça João Thiago, no centro-lau de Freitas e vamos bater um papo agora com o nosso companheiro, o amigo Jadson, é um para-atleta e a gente vai fazer um bate-papo aqui e ele vai falar um pouco sobre ele, sobre a história dele e o que é que ele está precisando, e aí Jadson, o que é que você está precisando? Bom dia, boa tarde a todos, meu nome é Jadson, sou para-atleta, tenho 23 anos, sou campeão baiano de atletismo e venho aqui pedir um apelo aos empresários, aos amigos, que eu venha participar de uma competição que vai ter no Rio de Janeiro e gostaria de apoio de todos vocês. Quando vai ser essa competição, Jadson? Dia 31. De janeiro? De janeiro. Eu espero contar com todos vocês, tá bom? Obrigado. É uma competição, é meia maratona, é isso? Meia maratona do Rio de Janeiro e é paraolímpico, já estou me preparando para a Paralimpíada de 16. E você está precisando de recursos para que você venha ir a esse evento, não é isso? Exato, preciso de recursos que venham me ajudar a eu participar desse evento lá no Rio de Janeiro. E quem quiser lhe ajudar pode entrar em contato por qual número? Meu número é 84354131, repetindo, 84354131. Ok. Então eu quero pedir a todos que acompanham o blog e você quer ver, as pessoas que têm bom coração, as pessoas que gostam de ajudar o próximo. Eu quero pedir a todos os munícipes do município de Lauro de Freitas, vamos ajudar, vamos ajudar esse atleta, esse paratleta, para que ele vá ao Rio de Janeiro representar o nosso município. Aquelas pessoas que amam o esporte e que querem ver o bem e o sorriso de um menino que quer realizar os seus sonhos. Ajude! Não é isso, amigo? É isso, é isso. Obrigado a todos vocês.